E é esta a nova rua da cidade do Rock, a Rock Street. E estes meus dois vizinhos não podiam ser mais golosos. Eu já sabia que era baixinha, mas não sabia que era a mais baixinha da minha nova rua. Se o Rock in Rio fosse um doce, que doce seria? Chocolate. Isso aqui nem parece Rock in Rio, isso parece um pouco New Orleans. Eu estive uma vez em New Orleans e o clima é contagiante, é fantástico, gente dançando, mágico e tal. E isso é um tempo atrás, eu falei, um dia eu vou mexer com isso. E quando eu fui ao último Rock in Rio do Brasil, eu queria trazer o jazz. Então, jazz, street jazz, pensei nessa história aqui, foi um sucesso. E eu acho que aqui também vai ser. Eu sou fã disso aqui, sou suspeito que eu criei, mas sou fã disso aqui em especial. Então, isso aqui é um mundo à parte que eu acho que os portugueses vão amar. É a minha inovação, está muito giro, sou em música, é engraçado, é a minha visão das pessoas a dançar. Parece que isto ao longo do dia vai ser engraçado. Esta é a minha caricatura. Esta é a caricatura Rock Streets, a arte na rua.